No dia de hoje eu vou comprar absolutamente tudo de uma loja de brinquedos Acabei de chegar no shopping e eu convidei dois amigos pra me ajudar nessa missão Uma coisa que eu tô vendo na loja de brinquedos é que tem muita bola de futebol Eu amo futebol, só que mano, eu não faço nem ideia o que eu vou fazer com tanta bola Mano, eu sei exatamente o que fazer com elas, ó Tá, enfim, me ajuda a esvaziar, a gente vai ter que levar tudo Esvaziar todas as bolas sagradas já deu um trabalho gigantesco Imagine esvaziar as prateleiras da loja Eu não tô acreditando que o Renaldo liberou a loja inteira pra eu pegar o que eu quiser Inclusive, eu adoro os jogos de tabuleiro, então Eu vou pegar um, esse aqui é bom, eu sou eu que vou pagar Ô, imagem de ação, celebridade, será que tem o Luizinho Bafo Bafo aqui, mano? Acho que não, né? Deixa eu pegar esse aqui que tá aqui atrás da câmera Isso aqui é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer Acabar com o estoque dos meus brinquedos de uma loja de brinquedos Só eu mesmo que vou comprar o meu próprio boneco É muita coisa, sério Vou agora pegar essa outra prateleira toda Calma Nossa, é muito brinquedo do Renaldinho Já esvaziei duas prateleiras de Renaldinho Esse aqui eu vou pegar também, esse aqui eu vou pegar também Essa aqui é a primeira prateleira da loja que a gente esvazia Nossa senhora, eu sou apaixonado com esses carrinhos Quatro mil reais, o Renaldo paga Esse daqui que eu vou usar na terra Esse daqui pra cidade Rapaziada, eu não vim gravar esse vídeo à toa, né? Esse brinquedo aqui custa quatro mil quinhentos e noventa e nove reais E eu vou aproveitar que é caro e o Renaldo que tá pagando e eu vou pegar pra mim Valeu, Renaldão Prateleira do Fortnite, mano Vou esvozear essa aqui também Olha essa lhama, mano, na boca, até curioso O que será que é isso aqui? Mano, parece aquelas pinhatas Igual o filme dos Estados Unidos? É, só um socão, então? Só um socão, vai Não, 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 pera Eu achei esse taco de beisebol, já que a gente vai comprar tudo, ele é nosso, toma O taco de beisebol, tá segurando firme? Calma, calma Segura de lado que eu vou bater aqui, ó Aqui? Pode ir? Então vai, vai Pode ir? Vai Meu Deus! O que é isso? Meu Deus! Materiais de construção Assim ninguém consegue me acertar Caraca, mano, olha isso Me parece ser uma mochila Caraca, mano, que da hora Um monte de itenzinho do Fortnite, cara Já que a gente vai pegar todos Eu já vou esvaziar a prateleira e já vou levar tudo pro caixa Nossa, uma Beyblade Nicolás, vamos fazer um desafio de blades? Bora, Luizão Essa Beyblade combina muito com o Luizinho Faísca Ah, é? O Luizinho Faísca vai ver o tio Nicblade 3, 2, 1, vamos lá Já fui, toma Toma, aqui é o Uncle Nicblade, man E eu vou ganhar de você A sua tá bem no meio Vamos fazer uma aposta? Quem ganhar, ganha um brinquedo de 4 mil que tem Eu também quero um brinquedo de 4 mil O Reinaldo que vai pagar, mano Tá apostado A sua é qual? A minha é a... Ah, calma que eu já vou te falar Ganhei! Ganhei o brinquedo de 4 mil, trouxa Tá, o meu é de 10 Eu achei esse carrinho de compras de brinquedo aqui na loja também Ele vai ser muito útil já que eu tô esvazindo a loja É que aí eu vou passando pelas prateleiras Esvaziando tudo e já colocando nele Eu vou precisar de outro carrinho desse Nossa, mano, eu gosto muito de Avatar Olha esse dragão Ah, mais dragões Olha isso aqui Sabe o que mais de legal tem? Tem um monte disso aqui Levei Como você sabe, eu sou um grande fã de Pokémon E olha só essa parte da loja Só Pokémon Vou levar um pra mim Vou levar um pro Biel Que ama Pokémon Esse aqui eu vou levar pro Gigi Também gosta muito Pra mim também Ai, meu Deus do céu Ai Acabei de esvaziar todos os brinquedos de Pokémon Mano, isso aqui vai ficar lindo no meu apartamento novo enfeitando Não vou mentir pra vocês E quando eu tivesse ideia eu pensei que seria mais fácil Ficamos várias horas esvaziando várias prateleiras Mas não tinha como dar pra trás Afinal, a ideia era comprar todos os brinquedos da loja Essa sem sobre de dúvidas foi uma das maiores loucuras que eu já fiz na minha vida Inclusive vai ter vídeo abrindo brinquedo e mostrando brinquedo até ano que vem Porque a gente comprou muita coisa legal pra mostrar pra vocês Porém, mesmo pegando muitos brinquedos pra uso pessoal Tem muito brinquedo que eu não vou usar Então como a gente tá nessa véspera de Natal Eu decidi que eu vou dar vários presentes pra várias crianças Isso aqui, ó São só algumas das caixas que a gente já começou a embrulhar Tá vendo, ó Lá embaixo ainda tem muito mais brinquedo A gente teve que literalmente contratar um caminhão de mudança Pra transportar tantos brinquedos que a gente comprou Mas daí tá uma coisa que eu sempre achei muito legal Dar um presente pra uma pessoa é muito mais legal do que receber Tava levando todos os brinquedos pro caminhão de mudança Quando de repente começou a chover Vocês não tem noção o trampo que tá acendo, galera Tô morrendo de medo da chuva molhar os presentes Então a gente tá fazendo uma força tarefa pra levar isso aqui pro caminhão Vamos lá, vamos correr lá Bora, Larissa Calma, Renaldo, tá chovendo muito Bora, Larissa, corre, minha filha Não dá pra correr, Renaldo Tá tudo molhado, eu vou escorregar Nossa, tá muito pesado Esse aqui foi o caminhão que a gente alugou pra levar os brinquedos E tem muita caixa ali em cima pra gente levar ainda Enchemos o caminhão e agora estamos tendo que encher meu carro Essa caixa tá no porta-malas e esses brinquedos provavelmente vão ter que ir todos na mão Porque não cabe essa última caixa em lugar nenhum Luizada, vai no caminhão pra você guiar o motorista E, mano, corre por causa da chuva, demorou aqui, não vai caber você não Enfim, gente, eu vou seguir no caminhão E vamos agora dar todos esses presentes Entramos em contato com uma instituição pra poder doar todos os brinquedos que a gente comprou Acabamos de chegar no primeiro lugar que nós vamos dar os presentes E eu vou precisar da sua ajuda, Luiz Vambora Seguinte, gente, quem aí quer presente? Você tem que me ajudar pra gente conseguir dar presente pra todo mundo Porque esse é o primeiro lugar que a gente vai dar presente, fechou? Fechou Então fechou, galera Vamos fazer uma fila Que, ó, é na sorte os presentes E na ordem Primeiro presente pra você Toma, abre aí, abre aí Quero ver, vamos ver o que você vai ganhar Saco de boque Abre aí, abre aí pra gente ver É o bonito de heraldinho É o bonito de heraldinho É o bonito de heraldinho Aê, aê Luizada, pega o na sorte aí Pegou aí, pegou aí Na sorte, na sorte mesmo Pera aí Na sorte Pegou, próxima pessoa da sorte Cadê, cadê, cadê Como é que você chama? Arthur Arthur Abre aí, Arthur, abre aí, Arthur Aê Aê Como é que você chama? Davi Davi, vamos ver se vai ter sorte Abre aí, abre aí, abre aí Eu disse Tá aparecendo O moleque do heraldinho Gostou? Bate aí Bate aí Aê Como é que você chama? Yasmin Yasmin? Quantos anos você tem, Yasmin? Três, quatro Quatro Você é muito grande Cadê? Aê 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 Ela é forte, hein É a senhora Aê Quem aí gostou do presente? Vamos agora para outro lugar Para doar mais brinquedos Para a criançada Gente, aqui tem mais ou menos Uns 500 brinquedos E como tinha muita criança lá fora A gente decidiu organizar aqui dentro Fazer uma filia Para ser muito mais tranquilo Da gente entregar os brinquedos E aí, gente? Quem tá me dando pra isso? Doamos milhares de brinquedos E mesmo assim Os brinquedos não acabavam Dessa forma Eu doei todos os brinquedos Que sobraram Para algumas instituições É, gente Sem sombra de dúvidas Hoje foi um dos dias mais legais E mais loucos da minha vida Poder dar vários presentes Para várias crianças Não teve preço Como minha mãe sempre falou pra mim Dar um presente É muito melhor do que receber E hoje Eu pude ter certeza disso Ver cada sorriso das crianças Recebendo presente Cada abraço Cada beijo Cada foto Isso realmente Foi incrível Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E um Feliz Natal Pra todo mundo Transcrição e Legendas por Querida Criança